Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia nada, boa tarde, boa tarde, já é bem tarde, não é tão boa a tarde, estamos saindo agora, vamos no shopping passear com o Miguel, e ontem a noite foi longa, porque o Miguel estava com febre muito alta, o Miguel estava com febre muito, muito, muito alta, a gente decidiu levar ele no hospital, e aí a gente chamou o Uber e levou ele para o hospital infantil que tem aqui, a gente teve que pagar uma consulta, não sei se é porque é estrangeiro, mas o hospital era público, foi cerca de 180 reais, e o médico disse que ele está com otite, só podia entrar com o acompanhante, e eu entrei, e eu quase não entendi o que eles falavam, então ele examinou o Miguel, e eu tenho quase que certeza absoluta que foi por causa do avião, dentro do avião ele ficava com a mãozinha sempre movida, e eu andei lendo na internet que tem vários casos de crianças que tem pelo voo, né, o Miguel está com otite, está tomando remédio, eles passaram o remédio, fomos atrás de farmácia hoje, e agora deve ser umas 5, 6 horas da tarde, a gente não fez nada, só com o Miguel dentro do quarto, para ele descansar um pouquinho, né amor? E agora a gente vai sair porque ele estava entediadíssimo lá dentro do quarto, né anjinho? Mas tudo bem light agora, bem? Mas ele está, tipo, ele está comendo, ele está andando, ele está conversando, ele está tranquilo, ele está normal, só que ele está boadinho por causa da febre, né? Do jeito que vocês viram ele ontem, ele estava, só que a febre está muito, muito alta. É, não adianta, com criança é isso daí, ainda bem que atenderam. É, sim, o atendimento não, atendimento de hospital público. Igual do Brasil. Igual, gente, idêntico, é incrível. Ah, a gente tem que pagar. Tem que pagar porque nós somos estrangeiros, e estrangeiros não tem direito à saúde pública. Mas é isso, gente, o médico disse que ele vai melhorar em 3 dias, então contando com ontem, né? É, mas dois dias o Miguel está bem, se Deus quiser, né, meu anjinho? A febre dele já não tem mais febre. Não tem mais febre, dando remédio já não tem mais febre. A gente chamou o Uber, né, Lourdes? Chamou o Uber, um pouquinho o Uber está chegando. É uma dica boa para quem vim passear, que o Uber é bem mais barato. O Uber a gente sabe quanto a gente vai pagar. O Uber a gente vai pagar, e é mais prático. As pessoas passam olhando, fechando com o Miguel, gente, é incrível. Todo mundo mexe com o Miguel. Oi, gente, começando o vlog hoje aqui no Museu Interativo. A gente acabou de chegar. Hoje está chovendo, está frio, hoje nevou. Olha que legal o balão. Nevou no... Hoje nevou lá nas cordilheiras. E aí, o Miguelzinho está bem melhor hoje, né, meu amor? O Miguel está olhando tudo. E aqui é um museu só para crianças, então é cheio de crianças. Eles podem interagir, eles podem interagir com tudo aqui. E é muito legal. A gente acabou de entrar e já está assim, virando. Olha o balão. Olha a cara dele. Olha o balão, Miguel! Olha o balão, Miguel! Vem o fio aqui agora. Vem o balão. Vem o balão. Não, porém. Vem. Música Vem. Conforme gira, a bolinha vai se separando A bolinha vai se separando E agora a gente parou aqui pra comer Eu não vou falar nada porque ela fica brava Gente, tá entretei iogurte, light, não sei o que E ela deu isso aqui, ó Macarrão, tomate E veio com molho aqui, ó Olha que legal, gente A gente tem um piano gigante, ó Põe ele, amor Não? Aqui é uma parte só de bebezinhos, ó Um monte de coisas Mas a gente tem uma parte só de bebezinhos, ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.